Como é possível aprender qualquer coisa de forma rápida usando a técnica Feynman? Olá, tudo certo? Aqui é o Rafa e eu ajudo as pessoas a transformarem suas vidas e no vídeo de hoje você vai aprender a técnica Feynman que você pode usar para conseguir dobrar ou até mesmo triplicar a velocidade que você aprende algum assunto novo. Por que isso é tão importante? Você pode estar se perguntando. E a minha resposta é porque atualmente nós estamos passando por muitas transformações e essas transformações são tanto no seu mercado de trabalho quanto nos interesses que você tem e é super importante que você desenvolva a habilidade de aprender novos assuntos de forma rápida. Assim você vai conseguir se destacar no seu emprego ou em qualquer área de atuação que você queira desenvolver. Então essa aqui é uma habilidade extremamente importante e essa técnica é muito boa para fazer isso, para fazer você aprender de forma muito rápida. E como que ela funciona? Ela funciona uma vez que você aprende um assunto novo e você pega esse assunto que você aprendeu e você desenvolve uma forma de explicar esse assunto. Antes de te explicar essa técnica de forma bem profunda, deixa eu te contar quem é que desenvolveu ela e por que ela se chama técnica Feynman. Então quem desenvolveu ela foi o físico Richard Feynman e ele desenvolveu isso lá atrás, na época em que ele ainda era vivo e o Feynman chegou a escrever um livro, ou tem um livro escrito sobre ele que se chama Só Pode Ser Brincadeira, Sr. Feynman, porque ele brincava muito, ele era muito brincalhão e o Richard, então, ele tinha um apelido de ser um grande explicador e a técnica veio, então, porque ele usava muito isso para pegar assuntos bem complexos e conseguir explicar eles de forma super simples. E aí, se você quer aprender algo novo, de forma rápida, você precisa desenvolver um pouco essa habilidade de conseguir entender esse assunto novo e conseguir explicar isso de forma super simples. Tem uma frase que foi dita pelo Einstein que diz o seguinte Se você não consegue explicar de forma simples algum assunto significa que você não compreendeu esse assunto bem o suficiente Olha essa frase Se você não consegue explicar isso de forma simples é porque você não compreendeu o suficiente Isso quer dizer que nós podemos inverter essa lógica e pensar o seguinte Para que a gente possa realmente compreender bem um assunto uma ideia, uma estratégia, a gente precisa entender aquilo de forma tão simples a ponto de a gente conseguir explicar isso para outras pessoas Então, de uma forma ou outra, é mais ou menos isso que eu faço aqui nos meus vídeos Eu pego um assunto, um conceito e eu tento trazer isso para cá, para um vídeo da forma mais simples possível que eu consigo E aí, você pode aprender essa técnica e você pode usar ela para a sua vida para conseguir aprender qualquer assunto de forma muito mais rápido Então, vamos aqui trazer agora quatro passos Quatro passos bem simples que você pode usar para aplicar essa técnica O primeiro passo é você escolher uma ideia, uma estratégia ou um conceito que você queira aprender Pode ser qualquer coisa Pode ser aprender inglês, pode ser aprender a jogar tênis Pode ser aprender a fazer um vídeo que nem esse que eu estou fazendo Pode ser aprender algum assunto ou algum conceito que você esteja aprendendo na faculdade Qualquer coisa Esse é o primeiro passo É você ter uma ideia, uma estratégia ou um conceito que você queira aprender O segundo passo, ou o passo 1.1 e 1.2 É você aprender aquilo, é você assistir uma aula, é você assistir um vídeo que nem esse E fazer anotações dessas ideias Perfeito O segundo passo, então, é você explicar esse conceito de forma super simples com as suas palavras Falando como se você estivesse conversando com uma criança de apenas 5 anos Ou de apenas 13 anos Então, vamos lá Uma vez que você aprendeu o conceito, a estratégia, você anotou aquilo Você precisa explicar isso como se você estivesse explicando para uma criança de 5 anos E aí, se você conseguir explicar isso de forma simples o bastante Que uma pessoa de 5 anos conseguisse entender Significa que você entendeu o conceito Mas aí vem o passo número 3 Porque talvez você não tenha conseguido explicar isso de forma super simples E aí, o que você faz? Você revisa a explicação para identificar e conseguir melhorar o que não estiver bem compreendido E aí, a minha sugestão aqui é que você volte lá no material que você aprendeu E faça novas anotações E tente simplificar aquela ideia mais ainda E aí, uma vez que você conseguir simplificar aquilo de novo E conseguir entender as partes que você não compreendeu bem Aí você precisa fazer o passo número 4 Que é explicar novamente Como se você estivesse explicando para uma criança de 5 anos E aí, essa explicação pode acontecer nesse formato aqui Gravando um vídeo Ou pode acontecer no formato onde você encontra um amigo E explica aquela ideia, aquela estratégia Ou aquele conceito para esse amigo Ou ainda, você pode pegar um caderno Uma caneta, um papel E você pode fazer anotações e explicações Como se você estivesse falando com esse amigo Ou com essa criança de apenas 5 anos de idade Tem uma outra ideia aqui Que eu já vou trazer E que eu faço bastante Que é pegar o celular mesmo Pegar um gravador Que você pode baixar no seu próprio celular E aí, você pega e grava Deixa eu pegar aqui Você pega o gravador Pega o celular E você grava a ideia Em 5 minutos Em 10 minutos E você pode ouvir depois isso de novo E aí, você pode perceber Se você conseguiu entender aquela ideia De forma simples o bastante ou não E uma vez que você consegue fazer isso Uma vez que você aplica realmente Essa técnica de aprender o assunto Que você tenha interesse em aprender E conseguir simplificar ele A ponto de você conseguir explicar isso Para uma pessoa de 5 anos Uma vez que você fez isso Eu tenho certeza Que a velocidade que você vai aprender Aquelas ideias Aquelas estratégias E aqueles conceitos Vão ser muito mais rápido Por quê? Porque uma vez que Você tem o processo mental Para conseguir explicar aquilo Você aprende isso de forma muito mais profunda E esse aqui Que nem eu já disse antes É um dos motivos De eu querer gravar tantos vídeos novos Eu quero aprender de forma super profunda Essas ideias e estratégias Que eu estou trazendo aqui nos vídeos E a melhor forma de fazer isso É explicar isso para outras pessoas E aí eu estou fazendo isso Explicando através de vídeos Bom, e aí eu também estou aprendendo a gravar vídeos Estou desenvolvendo essa habilidade De conseguir transmitir ideias através de vídeos Bom pessoal, mas é isso então Essa aqui é a técnica Feynman Para você conseguir aprender qualquer assunto De forma muito, mas muito mais rápida Aprendendo isso Entendendo de forma simples O mais simples do possível E explicando isso Como se você fosse explicar Para uma criança de 5 anos Se você gostou do vídeo Deixa aqui embaixo um comentário Me dizendo o que você achou Se você gostou mesmo E acha que esse tipo de informação Pode ajudar outras pessoas Compartilha esse vídeo Com pelo menos um amigo seu E a gente se vê de novo No próximo vídeo E claro, não se esquece De aplicar essas técnicas Aplica, põe em prática Faz isso por 10 dias Por 20 dias Por 30 dias Para conseguir ver o resultado É isso então A gente se vê de novo No próximo vídeo Até mais